Fala aí galera, que é o meu canal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o que que acontece? Eu gravei o vídeo aí no canal, mostrando essa parede aqui, ó. Ela era dessa cor aqui, da cor das outras paredes, era tudo da mesma cor. Pessoal, aí o que que aconteceu? Eu comprei esse sofá aqui e esse sofá ficou meio morto nessa parede aqui, né. Eu gravei o vídeo aí mostrando pra vocês que eu pintei esse vermelho, perguntando pra vocês o que que vocês tinham achado. Beleza, ficou legal e tudo, aí o vermelho, deu um destaque bem no sofá. Só que aí o que que aconteceu? Eu mudei o meu sofá de parede, né. Coloquei ele nessa parede. Aí pra ele não ficar meio morto, eu pintei essa parede também, tá vendo? Pintei a parede aqui que é pra dar um destaque no sofá, coloquei esse quadro aí. Beleza? Aí, o que que acontece? A gente já tinha essa cortina ali, que a casa era toda mais clara, né. Mas aí, como aqui é uma cortina um pouco, aqui é uma sala um pouco pequena, vocês estão vendo aí? Aqui é um apartamento, eu moro no apartamento. A sala é um pouco pequena e com essa parede escura do lado aqui e essa outra parede aqui escura, ficou meio que fechada a casa, ficou um pouco menor o ambiente, né. O ambiente ficou meio fechado no caso dessas cores aqui mais escuras. Aí tem aquela porta ali, tem essa cortina. Então, qual que é a intenção do vídeo hoje aqui? É mostrar, pessoal, como que a gente vai fazer pra deixar a nossa sala aqui um pouco mais ampla, né. Deixar ela com um pouco mais de espaço. O que que eu fiz aqui por enquanto? É... Eu comprei esse painel branco, tá vendo? Como que a gente deixa o ambiente um pouco mais espaçoso? Tudo que tiver a altura assim da vista, a gente tem que deixar a coisa clara, tem que tá tudo claro. Se tá assim embaixo, tipo essa mesa, aquele puf ali, não tem muito problema. Mas se tá à vista assim, ó, na altura do seu olho, tem que ser uma parede clara, objetos claros, móveis claros. Então, eu já coloquei esse painel branco aí. Aí eu vou tá mostrando pra vocês hoje aqui que eu vou trocar essa cortina. Eu vou tirar essa cortina que é aquilo ali em cima ali, ó. Escuro e um negócio em cima assim. Escurece. É, deixa o ambiente menor ainda. Se tem coisa em cima, escura. Essa porta também tá escura. Mas aí é... Eu não vou pintar de novo essas paredes. Eu vou deixar elas assim mesmo. Mas aí eu, como o sofá é claro, eu vou colocar uma cortina mais clara ali. E depois eu vou colocar uns espelhos aqui. Pra tentar deixar o ambiente um pouco maior também. E eu vou tá mostrando pra vocês aí, pessoal. Isso é isso. Comenta aí o que é que vocês acham. Beleza? Eu vou tá trocando a cortina ali pra gente ver. Tá aí, pessoal. Como ficou aí, ó. Uma cortina nova. A ideia desse vídeo é mostrar aí a diferença que a cortina já vai dar aí no ambiente. A cortina mais clara, tá vendo? Tem mais um tomzinho da cor do sofá. Já dá uma melhorada no ambiente, né não, galera? Comenta aí, pessoal, o que é que você achou. Dá um like aí nesse vídeo. Deixa seu like aí. Meu filho tá falando ali pra você deixar seu like aí. Beleza? Tá aí a cortina. Deixa eu mostrar a cortina aqui um pouco mais de perto. Vai clarinho? Deixa bem clarinho. Ó. 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 Estrada. Beleza, galera? Comenta aí o que você achou. Eu achei que foi legal. Já deu uma melhorada. Depois eu vou tá... Combinou com o sofá, a cortina. Você vê que minha sala é bem pequena. Eu vou tá mostrando aí depois as outras partes aí. Pra gente ver junto aí como vai ficar. Beleza, pessoal? Um abraço a todo mundo aí que achei esse vídeo. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.